A terceira edição da Expo Queijo Brasil começou nesta quinta-feira 24 e vai até domingo 27 no Grande Hotel Itermas, em Araxá. Aberto gratuitamente ao público, o evento terá a participação de 2 mil produtores e tem expectativa de receber mais de 35 mil visitantes. Neste ano, a principal novidade é que uma nova metodologia de avaliação dos queijos desenvolvida por pesquisadores mineiros será aplicada no concurso. Bem, a curadoria do evento, que antes era feita por uma organização com sede na Itália, agora será realizada pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes, da Epamig. Com isso, esse será o primeiro concurso internacional de queijo genuinamente brasileiro. Além do sistema de avaliação a ser usado por mais de 200 jurados, a equipe elaborou o regulamento, um glossário de terminologias e também desenvolveu o método de inscrição dos queijos. E por falar em inscrição dos queijos, a cidade de Piuí estará representada. Ao todo, sete representantes enviaram 99 peças de vários tipos de queijos produzidos em nossa cidade. Quem traz os detalhes é o secretário de Turismo e Cultura do município de Piuí, Tiago Santos. No ano passado, nós da Secretaria de Turismo e Cultura estivemos lá presencialmente apresentando os queijos de Piuí. E esse ano, Piuí está mandando 99 peças de queijos produzidas aqui em Piuí, de várias modalidades. Estão mandando QMA Casca Lavada, queijo Minas Artesanal da Canastra, QMA Casca Florida, queijo Minas Padrão, queijo de massa cozida, requeijão. Então, são de várias modalidades que Piuí está mandando para Araxá para levar o nome da nossa cidade, o nome da nossa cozinha mineira, nossa gastronomia e o nosso queijo. Então, eu quero agradecer aqui a Veredas da Serra, que está mandando queijo, Fazenda Água Limpa, Faz o Bem Orgânicos, Vila Caipira, Laticínios Van Ita, Empório do Queijo e Barão da Canastra. Então, são sete aqui queijarias e produtores que estão mandando seus produtos para Araxá, para concorrer na Expo Queijo. Vamos ficar na torcida, se Deus quiser, nós vamos ter queijo aqui de Piuí medalhista, igual nós tivemos no ano passado.